Primeiro campeão brasileiro Minas Gerais está tomada, Galô, é um time de massa Galô, a razão do meu viver Galô, nosso lema é vencer Te apoiarei até morrer Primeiro campeão brasileiro Clube atlético riqueiro Galô, sinônimo de raça Uma torcida apaixonada Minas Gerais está tomada, Galô, é um time de massa Minas Gerais está tomada, Galô, a razão do meu viver Galô, nosso lema é vencer Te apoiarei até morrer Galô, a razão do meu viver Galô, a razão do meu viver Galô, nosso lema é vencer Te apoiarei até morrer Música Música